Deus, meu santo, consolo minha fortaleza, onde a minha alma pode se refugiar. Quando a te clamo eu sinto fugir a tristeza, meu frágil ser novamente todos se alegrar. Tu és o aroma suave que exala das rosas, tu és a chuva que cai pra regar o jardim, tu és a estrada por onde caminho vivendo os dias meus, tu és meu Deus. Encontro a sua presença sempre que te busco, sinto suas mãos estendidas na tribulação. Minha alma nela estar bem juntinha de ti, ó meu Deus, por isso fala contigo em constante oração. Tu és o aroma suave que exala das rosas, tu és a chuva que cai pra regar o jardim, tu és a estrada por onde caminho vivendo os dias meus, tu és meu Deus. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti